Manoel Luís Gouche deparou-se com um pedido insólito durante a emissão do Você na TV, desta quarta-feira, 17 de outubro. Numa das muitas chamadas que o apresentador recebeu, durante o programa, foi a Dines que deixou o marido de Rui Oliveira Boqueberto. Queria fazer um pedido de casamento ao meu namorado, aqui em Irete. Ele está a trabalhar neste momento, seria engraçado ele chegar em casa e dizer isto. Começa por dizer, surpreendendo o Você que adorou a ideia. Meu lindo, queria pedir-te em casamento. Aceitas casar comigo? Espero que sim, questionou. Feito o pedido, o ex-companheiro de Cristina Ferreira propôs que amanhã, quinta-feira, a tal espectador enviasse um vídeo a mostrar a reação do namorado ao pedido. A Inês devia filmar isso ou colocar alguém a filmar. Havia para nós hoje, para amanhã colocarmos no ar e falarmos ao telefone, afirmou o apresentador, acrescentando, ah estou tão excitado. Olívio Ortiz, próxima companheira de Gocha. Gocha aproveitou o programa desta quarta-feira para esclarecer os rumores de que Olívio Ortiz seria a sua nova companheira. É mentira. Ontem disseram nas redes sociais que seria o Olívio Ortiz a nova companheira, é do Irã. Não, não é o Olívio Ortiz. Escusão de andar à procura do parceiro, afirmou Manuel Luís Gocha. . 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